Eis e aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala e fala e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda escala No final não sobro nada, não dei um em nada Eu voltei pra minha nota como eu volto pra você Eu vou dizer em uma nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Quanta gente existe por aí que fala e fala e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda escala No final não sobro nada, não dei um em nada Eu voltei pra minha nota como eu volto pra você Eu vou dizer em uma nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só